Em 1956, a verginhense Annelice Kijair Jacó conquistou o único título do concurso Miss Minas Gerais que o nosso município possui. Seis décadas depois, uma jovem de apenas 17 anos volta a sonhar com a vitória nas passarelas da etapa estadual que dá acesso ao Miss Brasil. E você vai conhecer agora quem é a candidata de Verginha que está se preparando para esse desafio. Altura 1,76 metros, cintura 60 centímetros, busto 80, quadril 90 centímetros, peso 53 quilos, olhos verdes, idade 17 anos, perfil psicológico determinada. Eu sou uma pessoa muito calma, extrovertida, alegre, às vezes um pouquinho brava, mas sempre ponderando. E você se vê também como uma pessoa determinada a conquistar seus objetivos? Sim, eu sou muito determinada a correr atrás de tudo que eu preciso. São os atributos desta varginhense, Gabriela, que a ajudaram a conquistar em dezembro passado o título de Miss Varginha 2016. Desde pequena já ficava em frente ao espelho, maquiando, fazendo pose e aí agora eu consegui chegar onde que eu queria. Não chegar, mas tá começando. A atual Miss Varginha já atua no ramo da moda, trabalha como modelo. Eu trabalho como modelo, manequim, eu experimento roupas o dia inteiro e assim, é o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre tô nesse ramo. Gabriela entra agora numa fase de preparação para o concurso Miss Minas Gerais em setembro deste ano, na cidade de Belo Horizonte. Ela pretende levar a força da mulher varginhense em busca do título mineiro. Assim, eu tô com coração a mil, né? Porque lá tem muitas meninas bonitas, tem que ter uma preparação física, alimentação muito boa, mas eu tô com expectativas de que eu consiga trazer sim. Além da beleza, tem que ter todo o conteúdo, a qualidade, o valor, a classe de Miss e apoiar-se no projeto social, que é o principal de uma Miss. Porque ela é o exemplo da mulher varginhense, né? E não só o exemplo da mulher varginhense, como o exemplo de totalidade do município que representa Varginha. Gabriela pretende que Varginha conquiste novamente o título de Miss Minas Gerais. Gabriela, ela participou de um dos concursos regionais que a Uoffice Produções organiza durante o ano e a partir disso surgiu a oportunidade de lançar ela como Miss Varginha. Sendo então, trazendo de volta, depois de 60 anos, o concurso Miss Varginha Universo que tentamos buscar essa faixa estadual. Aí, a partir de dezembro, a gente foi intensificando essa preparação e tá sendo árduo todo o trajeto para chegar ao sucesso que a gente tanto busca realizar, né? A atual Miss Varginha defende a causa social do idoso. E eu acho que, assim, o idoso merece mais atenção, mais cuidados e, às vezes, o idoso é deixado de lado, não tem as necessidades, as coisas que eles precisam realmente. Então, eu abraço muito isso por conta de ter um avô doente e achar que eles precisam de mais atenção. Gabriela segue em preparação para o concurso Miss Minas Gerais que acontece no dia 14 de setembro em Belo Horizonte. Já o Miss Brasil está marcado para o dia 1º de outubro em São Paulo. E aí